Olá pra você conectado nas redes sociais do Ronda Gerais, antes de mais nada pedir pra você fazer aí a sua inscrição inscreva-se em nosso canal do YouTube do Ronda Gerais pra que você fique atualizado com as nossas postagens aqui do nosso programa e olha, visita importante na cidade de Montes Claros nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, do empresário Luciano Yang o grande proprietário aí das lojas Havan, que vai inaugurar em Montes Claros em breve boa notícia, um grande empreendimento então na cidade de Montes Claros, uma notícia sensacional, geração de renda também aí uma oportunidade de compras pras pessoas que estão vindo de todos os lugares aqui desta região do norte de Minas pra cidade de Montes Claros, então boa notícia com certeza e o empresário Luciano Yang gravou um vídeo falando sobre essa visita aqui à cidade de Montes Claros vamos conferir, ronda na tela Oi pessoal, estou aqui em Montes Claros, Minas Gerais aliás, pra quem não conhece, Montes Claros, 400 mil habitantes estão na cidade mas ao redor tem quantos habitantes, mais ou menos? a região envolve mais de um milhão mais de um milhão, a região é a que pega Minas Gerais pega o sul da Bahia e aqui vai ter uma Havan aqui tem o Vili Forte, meu amigo aqui tem Vili Forte, aqui tem a Tambaza o pessoal é na entrada da cidade e aí meus fãs aqui, o Gabriel e... Gabriel, obrigado e Cristiano muito obrigado por me receber, aliás, quando eu cheguei aqui, outras pessoas vieram, me vieram dar um abraço é sinal que nós estamos chegando por todo o Brasil e as pessoas já estão esperando a van seja muito bem vindo, você está fazendo a diferença nesse Brasil aqui nosso muito obrigado, Cristiano eu fico muito feliz de chegar em regiões tão longe, quando eu estou uma hora e meia de jato você imagina como tudo é longe daqui a gente vai seguir pra outros lugares, agora pro norte, pro nordeste mas ser recebido com essa simpatia, né? com essa felicidade, não tem preço manda um abraço aí pro pessoal do Brasil aí Cristiano um abraço pessoal aí do Brasil todo vamos receber todo o Luciano bem aí porque ele está fazendo realmente a diferença aqui nesse país nós precisamos de muito mais pessoas igual ele aqui pra ajudar esse Brasil nosso e pra frente olha pessoal de Montes Claros muito obrigado aí pelo recebimento nós garantimos, nós vamos fazer aqui uma loja que vai ser o orgulho da cidade vai encantar as pessoas, vai entregar as pessoas trazer esse envolvimento, é isso que o brasileiro quer emprego, emprego de qualidade ganhar bem, renda, ganhar bem, né? e ser feliz muito obrigado pessoal de Montes Claros viva Minas Gerais, viva o Brasil viva, viva, viva um abraço notícia sensacional, desejamos sucesso a esse empreendimento que fique pronto o quanto antes que possa gerar aí muita renda muito emprego aqui na cidade de Montes Claros e mais uma opção para as pessoas realizarem compras nesse espaço muito interessante a Avon é sucesso em todo o país e a gente deseja muita sorte aí a este empreendimento aqui na nossa cidade de Montes Claros o Rondas Gerais volta a qualquer momento fique ligado aqui nas redes sociais do nosso programa e até a próxima